E aí pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um preview pra vocês e trazer algumas informações aí que eu acho, que eu considero, né? Informações legais aí pra vocês. Eu queria falar sobre o Elefone U, o novo lançamento aí da Elefone, tá? Ele tá vindo em duas versões, né? A versão U, né? Normal e a versão U Pro. O pessoal da Elefone aí teve uma ideia, né? Um aparelho diferente, né? E o porquê que esse aparelho é diferente? Vocês sabem que hoje em dia tá ficando cada vez mais interessante a questão de economia de energia, né? Nesses aparelhos e questão de gerenciamento de energia e tal. E vocês sabem que a Snapdragon, ela tá na frente da MediaTek, obviamente, né? Vocês sabem que eu gosto da MediaTek, mas eu gosto por questão de custo-benefício ser melhor do que a Snapdragon. Só que existem processadores intermediários que são muito melhores do que os intermediários da MediaTek. A MediaTek concorre ali no intermediário de baixo consumo, né? Até o Snapdragon 625, mas quando a gente soube pro 653, 660, aí a Snapdragon tá de anos luz na frente. O que que acontece? O Snapdragon 660 é uma linha que tem desempenho de processador de top de linha da última geração, né? E que entrega uma eficiência de energia muito boa. Bom, e o que que acontece? No Elefone U, a gente tem um processador do Helio P23, né? É um octa-core aí, que dá a mesma linha de produção ali do P e P25, tá? Ele é novo, recente, foi lançado agora. Existem pouquíssimos aparelhos com ele. Ele traz uma nova GPU, né? Ele traz a Mali G71. É uma GPU melhor do que a T880, que vinha na geração passada, né? E é um processador que tem um bom consumo de energia, tem um desempenho bem legal, já tem agora uma GPU um pouco melhor, você tem um desempenho de um intermediário de respeito até. E junto nesse conjunto a gente tem aí a versão de 4GB e 64GB, e também, né, com esse processador tem a versão de 6GB e 128GB. Aí ele vem com Android 7.1, duas câmeras de 3 megapixels também, e uma de 8 frontal, com a tela aí de resolução 2160x1080p. Uma tela de ótima qualidade, qualidade, muito armazenamento, muita memória RAM, um processador decente e o Android 7.1. Estima-se que essa versão, o normal, né, venha a partir de 1100, na versão com 4GB e 64GB, e a versão com 6GB e 128GB parta aí a partir dos 1240 mais ou menos. Então, esses aí ainda não estão disponíveis para venda, eles estão para chegar alguns dias aí para frente. Eu já vou deixar o link na descrição aí quando você assistir o vídeo, se já tiver disponível, você clica lá e já compra o seu, se você tiver interesse nessa versão. Mas tem a versão Pro. Vem a versão Pro agora, né? A versão Pro, ela vai contar com Snapdragon 660, uma tela AMOLED com resolução 2160x1080p. Além de tudo, vai contar com o mesmo outro hardware, né, no caso, 4GB e 64GB, 6GB e 128GB, né, da versão U normal. Mas ela também já vem com o Android mais atualizado, vem com o Android 8.0. A versão Pro também vai ter as mesmas câmeras, 1313 na traseira e 8 na frontal. E eles vão a partir de 1300 reais aí na versão de 4GB e 64GB, e 1480 na versão 6GB e 128GB. Ou seja, você tem 6GB de RAM, 128GB de memória interna, Snapdragon 660, com um desempenho ali muito bom, muito bom mesmo, a nível de top de linha da geração passada. Então, você tem uma reunião aí de muita coisa. A versão Pro, né, vai vir com a bateria de 3550 mAh, e a versão U normal vai vir com a bateria de 3650 mAh, se eu não me engano. A diferença é quase significante, tá, isso aí não vai ter uma grande coisa no dia a dia. E também, questão de consumo de bateria, o Helio P23 é bem eficiente, tanto quanto o Snapdragon 660, então, provavelmente, os dois vão ter a mesma duração de bateria média aí. Uma coisa que não ficou bem claro pra mim foi a tela, se a tela do U também vai ser AMOLED, não ficou claro isso pra mim, então eu não tenho como dizer pra vocês. O que ficou claro é que todos os dois vêm com Gorilla Glass 5 aí, tá, e a resolução dos dois vai ser 2160 mAh e 1080p. Mas eu só posso garantir que tela AMOLED vai ser no Pro. Então, se tiver uma diferença de consumo de energia e de duração de bateria, vai ser porque o Pro vem com tela AMOLED, beleza? Então, como eu falei pra vocês, eles estão disponíveis aí nessas versões, tá? São completamente compatíveis com o Brasil. Eu, particularmente, gosto dos aparelhos da Elephone, eu acho que são aparelhos sensacionais. A Elephone é uma empresa que, geralmente, preza bastante pela qualidade dos seus aparelhos. Lembrando também, pessoal, que essa versão agora tá saindo com um design show de bola demais. A tela dele é tão curva quanto a de um S8, né? Se vocês já viram o Galaxy S8, obviamente, já devem ter visto por aí. Ela não tem aquela tela aí mal curvada, igual se a gente costuma ver aí nos aparelhos. Eles vêm aí agora com uma tela bem curva mesmo, bem edge, tipo um S8, né? De S7 Edge, S8, que tem as laterais bem edge. Então, ficou bem legal, o design dele tá muito show de bola. Ele tá muito parecido com o S8 mesmo. Tanto é que esse aparelho, ele seria lançado com o nome de Elephone S9. Porém, né? De última hora aí, a Elephone decidiu mudar o nome pra Elephone U, talvez pra criar uma identidade melhor pra marca, sem ficar copiando o nome de outras empresas, né, pessoal? Então, é um aparelho show de bola mesmo, são aparelhos show de bola. Você entra lá, dá uma olhada, tá? Eu acho que eu já tô louco pra trazer esses aparelhos aqui. Como eu já vou receber aparelho aí com o Helio P23, eu vou deixar pra pedir a versão com o Snapdragon 660, tá? Eu vou ver se eu peço aí a versão 6GB, 128GB, que tá muito interessante, pra trazer aqui pra vocês pro canal, pra mostrar um box, pra mostrar review, pra fazer todos aqueles vídeos que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Vocês sabem que sempre que eu trago um preview, né, ou quase sempre, né, sempre que dá, eu trago o aparelho também pro canal, que eu quero mostrar pra vocês ele pessoalmente, ver se ele é tudo mesmo aquilo que eles estão dizendo. Então, eu não vi nada mais promissor ultimamente, né, do que o Elephone U, né, nos aparelhos chineses intermediários. Ele tá um pouquinho salgado, mas se você for parar pra prestar atenção, ele traz features de top de linha, com tela AMOLED, 6GB de RAM, 128GB de memória interna. Então, são coisas bem interessantes aí mesmo, que eu acho que vai tornar o Elephone U, talvez aí, um dos melhores aparelhos chineses desse ano. Então, com certeza, ele vai tá aqui no canal, de uma forma ou de outra, eu vou trazer ele pra vocês. Aí, fiquem ligados aí no canal, se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, porque vai ter muito aparelho legal daqui pra frente também. Vai ter Xiaomi Redmi 5 Plus, que é um aparelho lançamento aí agora, bem interessante também. A gente vai ter Maze Alpha X aqui, vocês sabem que eu gosto da Maze. O último aparelho Maze Alpha que eu tive aqui foi show de bola, foi um dos aparelhos que eu mais gostei daquela geração aí, de aparelhos tribezelos, né. E, com certeza, ele vai tá aqui também, vou tá com o Maze Alpha X aqui na versão de 128GB. Então, se você não é inscrito ainda no canal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, fique de olho aí que vai ter muito vídeo legal, beleza, pessoal? Entra lá nos links que eu vou deixar na descrição, vai lá, olha o Elephone U lá e o U Pro. Se você quiser a versão mais barata, você clica lá em Arrival Notice, né, que você vai receber uma notificação de quando o aparelho estiver disponível. E o Pro já tá disponível lá na pré-venda, então se você estiver interessado lá, clica lá e compra lá esse aparelho que tá muito show de bola, pessoal. Eu vou trazer ele aqui pra vocês também. Então, fiquem com Deus aí, galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus